Além de estar trabalhando em prol das mulheres e meninas em vulnerabilidade contra a violência contra a mulher, todo ano, no Outubro Rosa, nós também fazemos lives, podcasts, entrevistas para conscientizar e para prevenir o câncer de mama. Então nós temos bastante material para poder estar, as pessoas, as mulheres, principalmente as mulheres, estarem se prevenindo, se tocando, fazendo a prevenção. E se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, acesse o nosso canal do YouTube, Clube Soroptimista Internacional de Santos. Lá tem muita coisa legal e contamos com vocês para curtir, compartilhar e levar essa nobre causa, que é o do Outubro Rosa, para as mulheres que precisam tanto. Porque nós só podemos estar presentes, felizes em eventos da sociedade, tão felizes que a gente se sente maravilhadas em grupo social. E para que a gente faça isso, a gente tem que estar bem preparada, prevenção, prevenção em todos os sentidos. E no Outubro Rosa, especificamente, nós temos que ter sempre cuidado com os exames, sempre precavendo, sempre preparando e sempre respeitando o nosso corpo. Que nós só podemos estar felizes se a gente também estiver com saúde. E a mensagem é que nós façamos sempre, observemos sempre o nosso exame, a nossa saúde. E a saúde da mulher é muito importante. Bem, essa é uma cartilha muito importante, porque ela traz informações bastante seguras. E, na verdade, ela já está na terceira edição. E, à medida que vão saindo novidades, a cartilha vai sendo atualizada. E é para pacientes em todas as fases do tratamento e da doença, que não é uma doença confortável de se ter, aliás, como nenhuma outra, né? Mas eu acho que essa cartilha traz muita informação para quem precisa. A cartilha permanece em nosso site e em nosso aplicativo também. É www.oabsantos.org.br. Consulte. A cartilha permanece em nosso site e em nosso site e em nosso site e em nosso site. Certo?